Provavelmente você, assim como eu, já está careca de saber quem foi Noé O personagem mais importante também na Bíblia, com a questão do dilúvio, né? Ele que ficou com a responsabilidade depois de repovoar a terra, né? Mas, e cara, uma coisa que passa bastante despercebida na história de Noé É a questão da maldição de Cã Então eu vim trazer hoje pra você o que foi a maldição de Cã Mas antes de começar esse vídeo, eu peço pra você deixar o seu like Se você caiu aqui de paraquedas, né? Seu primeiro vídeo aqui no canal Eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever, beleza? É isso aí, e me siga aí nas redes sociais Então vamos partir pro vídeo, vamos lá! Cara, aquela coisa, né? Depois que passou o dilúvio e tudo mais, né? Noé se tornou ali lavrador Então ele estava cultivando vinhas, entendeu? Vinhas, né? Bagulho de vinho e tudo mais Só que, cara, o cara, né? Aquela coisa Foi experimentar um pouco do vinho, acabou bebendo demais Ficou totalmente bêbado E você sabe, né? Quando as pessoas ficam bêbadas A gente pode esperar tudo E Noé simplesmente ficou pelado, né? Aí apagou lá Apagou lá dentro da sua tenda Cara, aí, né? O Cã, né? Seu filho Ele foi lá, né? Tipo, caraca, mano Meu pai, mané Meu pai tá pelado Tá pelado e bêbado e tá caído aqui Entendeu? O maluco, né? O velho tomou esquivinho demais Vou lá falar com meus irmãos E foi isso que ele fez Ele foi lá falar, né? Com o Senja Fé Diferentemente, né? Dele, né? Os irmãos imediatamente foram lá Correr pra ajudar o pai Tipo, o Cã, ele foi lá e olhou Tipo, caraca, mano Que engraçado O velho tá bêbado aqui no chão E foi contar pros irmãos Os irmãos, tipo, mano Vamos lá ajudar o nosso pai Eles, né? Foram com todo cuidado Pegaram uma capa, né? Tentaram assim, não olhar pro pai Naquele estado, cobriram o pai e tudo mais E encarregaram o pai pra casa Então, o Cã, ele teve essa atitude, né? Perante o pai Tipo, o caçoou dele Zoou, né? Ah, não deixe no pai E tu sabe que, cara Aquela é aquela coisa, né? Na época ali Dos tempos bíblicos Tu sabe que zoar, né? Zoar Zumbar Da figura do pai, né? Do patriarca da família Naquele momento ali, cara É algo assim Um tiro no teu pé Ele quer dar um tiro no teu pé É igual hoje que a gente zoou os pais Da irmãs Ficar zoando, entendeu? Não, naquele tempo, cara Era sério Aquela figura ali Paterna Era sério Aquela figura ali Do cabeça da casa, né? O chefe da casa Era muito sério Beleza Aí Noé foi E retomou assim Sua lucidez novamente E ficou sabendo do ocorrido Quando soube Já mandou o papo Olha só, Cã Maldito seja, né? O seu filho Tá ligado? Cãã Será servo Dos outros Entendeu? Tipo, servo Dos filhos Do Cens de a Fé Tá ligado? É bom a gente entender que Naquela época Essa questão de maldição É meio que aquela coisa O fruto não cai longe Muito assim Da árvore Tá ligado? O teu filho Vai ser exatamente como você O desenrolar ali Da história bíblica O povo cananil O povo cananil Guarda esse nome O povo cananil Era um povo sinistro Tá ligado? Sinistro Mas não sinistro Num termo assim, né? Bom Era sinistro E sim Ruim, tá ligado? O povo era ruim Fazia várias atrocidades E tudo mais Que tu olhava e tu falava Cara, esse povo merece ser amaldiçoado Só que Noé já tinha amaldiçoado eles antes Entendeu? Ou seja Essa maldição de Cânia Sobre o Canaã Na verdade Sobre o Cão Seu filho Sobre o seu neto Canaã Já tinha se cumprido ali Quando Josué Pegou ali E dominou esse povo Ou seja Os cananos viraram servos ali Noé falou Vai ser servo dos outros E se cumpriu, tá ligado? Se cumpriu ali Nos tempos bíblicos Cara, como eu disse, né? Falei pra vocês guardarem a informação Que a família de Noé ali Tava com a responsabilidade De repovoar a terra novamente, né? Noé tinham três filhos Três filhos Vamos lá Sen, Cã e Jafé Beleza Cã ficou ali, né? Dizem, né? Que ele ficou com a responsabilidade, né? Ele foi ali pra África E por ente médio, tá ligado? Ali repovoar essa terra Já Jafé ficou com a responsabilidade ali, né? Da Europa De dar origem à Europa E sem com a responsabilidade, né? De dar origem ali aos asiáticos, tá ligado? Então cada filho foi ali pra uma partezinha ali do grupo, entendeu? E cara Vocês notaram o que eu falei Que Cã ficou ali com o continente africano, né? E ali com o Oriente Médio, né? Pra vocês guardarem essa informação Isso tudo, né? E mais a maldição que você interpretar Desse jeito de que Caraca, cara Noé amaldiçoou Cã E Cã, né? Os descendentes ali dele Pra formaram a África, né? Tá ali ligada a Cã ainda, né? A Canaã Então assim Cara, por isso que o continente africano É tão Mas tão miserável Tá ligado? Miserável Foi amaldiçoado Entendeu? Tem tudo de ruim lá, sabe? É um continente pagão Sabe? O diabo tá lá habitando aquele continente Tá ligado? Então a galera já tirou essa conclusão Com uma maldição Que já tinha se cumprido Tá ligado? Foi o que eu falei Ali com os cananeus Tá ligado? Já tinha se cumprido ali no tempo bíblico Não ali posteriormente Que isso, sabe? Mas a galera naquela época, né? Tava interpretando a Bíblia, né? A Bíblia tava ali Começando a circular, né? Novas ideias Novas interpretações E a galera falou Caraca, cara Agora faz todo sentido E Noé falou que vai ser servo dos outros Ou seja O povo africano Vai ser nosso servo Então ali Uma bela justificativa Uma bela justificativa Num texto bíblico Vamos, então Escravizar essas pessoas Se tá na Bíblia A gente pode fazer E foi isso Esse texto, né? Aí de Gênesis Foi usado Como uma justificativa Pra poder escravizar Milhões e milhões de pessoas Tá ligado? Só que, cara Eu acho que as pessoas ali, né? E também é um mal nosso É um mal nosso também Que perpetua até hoje É a questão da interpretação E de você de fato Buscar Buscar outros textos Que dão base Pra aquilo ali Sabe? Porque Khan Ele nem habitou A África, tá ligado? Khan nem chegou A África Ele habitou O Oriente Médio As pessoas realmente Tiravam muita coisa Do contexto Ainda mais esse texto, cara Ainda mais esse texto Que quando Um professor meu falou Eu falei Mano Eu nunca ouvi falar disso E olha que eu cresci Na igreja, tá ligado? E aquela coisa, né? Caiu muito Tipo, muito Muito bem Nas grandes navegações Cara E aquela coisa, né? Você está tirando Alguém De um continente Totalmente arrasado Destruído Na visão deles A gente sabe A gente sabe que A África Não é isso, tá ligado? Não é isso Um continente totalmente Arrasado Destruído Pagão Diabólico Você está tirando Alguém de lá Você está tirando A pessoa Daquele meio Horrível E levando ela Para um novo mundo Um lugar assim Que Deus está habitando Sabe? Porque Deus Deu esse paraíso Para nós Então a gente vai Tirar essas pessoas Dessa vida infeliz E levar elas Para um novo lugar Tá ligado? Mas cara Você tirar a pessoa Quieta ali Do canto dela E botar ela Numa condição horrível Só naqueles navios negreiros Onde muita gente morria Só naquela travessia Morria ali Morria tipo Se jogando no mar Porque eu não quero Levar uma vida De escravo Tá ligado? Quando eu chegava aqui Era escravizado Ou seja A questão da escravidão Na visão deles Era maldição Então era o pagamento Dos pecados deles Entendeu? Vocês estavam nessa condição Vocês foram postos Nessa condição Então vocês não tem Que falar nada Entendeu? Eu tirei Cara Eu sou bom Vocês são escravos Mas vocês são escravos Aqui numa terra boa Mas vocês são escravos Aqui Era uma coisa Tipo absurda Absurda Entendeu? Essa interpretação Desse texto Entendeu? Uma coisa absurda Sabe? É aquela coisa Quando você vai ler A bíblia E outros textos Outros tipos de livro Você tem que levar em conta O contexto histórico Entendeu? O contexto histórico Que aquilo foi escrito O que que tava acontecendo O que que iria acontecer Depois Sabe? A galera meio que passou Por cima disso Tipo Ah mano Pega isso aí Esse texto E vamos escravizar Essas pessoas aqui Antes mesmo Da galera embarcar Nos navios negreiros Eles já eram batizados Muitos já eram ali Batizados Entendeu? Antes de entrar Antes de chegar aqui Na América Eles já eram batizados Eles já eram batizados Para tipo Mano Larga sua vida Entendeu? Aqui Essa vida pecaminosa E vamos viver Uma vida nova lá A questão do batismo Era muito forte Porque também Asegurava Aquele escravo Ao senhor Entendeu? Tipo O senhor foi lá Levou aquela alma Pro caminho De Deus Entendeu? Então Você tá seguro Que esse aqui Vai ser seu escravo Sabe? Funcionava meio que Como um padrinho Até a questão do batismo Era lucro Para os senhores de escravo Sabe? É uma coisa assim Mano Que não tem nem como explicar Até hoje eu fico Cara Como é que as pessoas Pegam algo Algo assim Do passado Entendeu? Para justificar Alguma coisa E se você parar Para perceber Noé Então ele tá Numa condição Bem superior A Deus E a Jesus Porque pô Jesus veio Ele livrou todo mundo Do pecado E tudo mais Ali das maldições Mas pô Só uma maldição Só uma maldição Se perpetuou A esse ponto Tanto tempo Assim Então Noé É muito brabo Tá ligado? Se a gente parar Para pensar E falar Pô É real Essa maldição Então Noé Ele tá ali Acima de Deus Tá ligado? Sendo que não é Assim que funciona Então assim Cara É mais uma Prova Que nos prova Que isso tá errado Entendeu? Que essa maldição Tá errada Foi botada Totalmente fora De um contexto Para justificar Algo tão Terrível Tão terrível Assim Para a história Da humanidade Tá ligado? Cara E ali Após A queda Do império Vai começar Ali A questão De chamar Europeus Para cá Para poder Tipo Mano Vamos chamar A galera Branca Para cá Sabe? Isso aqui O Brasil Tá precisando Seguir um modelo Mais europeu Então a gente Precisa de brancos Entendeu? A gente precisa De um sangue Branco Um sangue Forte Que vai ser Muito mais superior Do que um sangue Negro Tá ligado? A galera Achava isso A galera Achava isso Então a gente Precisa chamar Novos imigrantes Para cá Entendeu? Vamos chamar O governo falou Vamos chamar Mas isso aí É pauta Para um outro vídeo E essa questão aí Vai se dar A redenção De Khan A redenção De Khan É justamente Essa questão Da miscigenação Sangue branco É mais forte Do que o sangue negro Então esse sangue branco Ele vai dominar E vai dominar E vai ir dominando E vai ir dominando E embranquecendo A população Tu tem noção Cara Do que é isso? Mais pra frente Eu vou trazer Essa questão Da redenção De Khan Mas é isso aí Gente Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Eu espero Ter sido clara A respeito Dessa Dessa maldição De Khan Em relação Ao continente Africano Sabe? E assim galera Um conselho Que eu dou Estudem Quando vocês forem Estudar algo Analisa o contexto Histórico Analisa Quando aquilo Foi feito Sabe? Em que século O que estava se passando Naquele século Sabe? Do que você pegar Aquilo ali como verdade E sair espalhando Como tipo Ah Uma nova teoria Não Sabe? Porque foi isso Que a galera fez E Olha no que que deu Sabe? Então assim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou do meu conteúdo E quiser compartilhar Você vai me ajudar Demais Compartilhando meu conteúdo Tá? Me siga nas redes sociais Estão todinhas aí Tá bom? E é isso gente Me aguarde aí no próximo vídeo Tá bom? Valeu